Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Bom dia, bom dia, bom dia, nenê! Tá bom dia, pessoal? Tá bom dia? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu acordei super animada, nem parece que dormi mal à noite, mas dormi. Até tava comentando lá no Instagram que o tempo aqui na minha cidade tá muito complicado. Gente, a luz tá estourando, né? Que foi? Hum? Que foi? Tá chono? Já? Mas você acabou de acordar? É? Acho que deu pra dar uma melhorada aí, né, na luz, porque tava estourando aqui pra vocês, né? Gente, eu tava comentando lá no Instagram que o tempo aqui na minha cidade tá super, super seco, né? E por causa disso, à noite, o Teodoro, ele fica com o peito carregado, o narizinho trancado. Amanhece o dia, gente, é como se tivesse tirado com a mão, sabe? Mas à noite, né, filho? À noite fica bem complicado. Já faz uns 5 dias que a gente não tá usando o ar-condicionado, porque só piora, né, nesse caso. Só o umidificador a gente tá usando. E tá complicado, gente. Amanhece o dia, ele fica super bem, ele passa o dia todo bem, mas começa a anoitecer, começa a ficar com o peito carregado. Enfim, né, tá uma luta. E essa noite, gente, ele tossiu a noite inteira. Em consequência, eu não consegui dormir de preocupação, né, porque daí eu acordava o tempo todo com ele tossindo. Tá bem difícil, gente, bem difícil mesmo. Eu vi que várias mães lá no Instagram tão passando pela mesma situação. E é complicado, né, esse tempo, assim, judia dos nossos pucututucos. Você tá mexendo no tapete, filho? Aí, gente, eu não dormi bem essa noite. 3 horas da manhã eu tava fazendo inalação no Teodoro. Eu falei, ai, quer saber? Não vou mandar ele pra escolinha hoje, não mandei, sabe? Vai ficar comigo, né, fazer a rotininha dele aqui em casa hoje. E é isso, vou levar vocês pra acompanhar mais um dia aqui com a gente. Eu espero muito que vocês gostem. Eu já vou convidar você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa aquele like, que ajuda super na divulgação. E também pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo que estou entregando a vocês. E também me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem mais pertinhos, coladinhos de mim. Porque eu sempre estou aparecendo em tempo real por lá. Gente, só pra finalizar aqui o assunto do Théo, que eu tava comentando com vocês, né. O Dan e eu, nós estamos fazendo inalação. Estamos fazendo lavagem no nariz com soro, né. E estou passando também aqueles sprayzinhos, sabe, descongestionante. Estão fazendo o que eu posso, gente, assim, pra estar tentando aliviar. Mas à noite o negócio fica, assim, cruel, sabe. E aí, como eu disse pra vocês, amanhece o dia, o Teodoro fica outro bebê. Igual agora, ele está super, super bem. Não tossiu ainda de manhã. Está super tranquilo, sabe, gente. É entender, né. É esse tempo doido. É esse tempo doido. Precisamos de chuva. Semana passada até começou a chover aqui em Camorão. Gente, mas choveu, tipo, três minutos. Então, tipo assim, vem aquela chuvinha só pra fazer sujeira, né. Mas eu creio que, em nome de Jesus, que logo a nossa chuva abençoada vem. Eu vou jogar a bola, ó. Tó. Gente, começamos o dia aqui em grande estilo. O dia mal começou. E já chegou várias roupinhas aqui da Landa Baby, gente. Vocês sabem que eu amo esse site. Sempre recomendo ele pra vocês. Eu acho um site maravilhoso pra você comprar roupa infantil. Porque tem peças diferentes por um precinho super acessível. E as peças são boas, gente. Vocês sabem. Já falei várias e várias vezes pra vocês desse site aqui, né. Ai, eu tô muito feliz, gente. Já amei essa estampa aqui. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Eu vou abrir aqui, gente. Eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Então, eu abri as roupas aqui em cima da mesa. Vou mostrar os lookinhos aqui pra vocês, tá bom? Uma coisa que vocês sempre me perguntam é a questão de tamanho. Atualmente, o Teodoro, ele tá usando o tamanho 1. Esses dois conjuntinhos aqui, ó. Que são duas camisas polos de dino. Olha isso, que lindo. Tem nesse azul e no cinza, né. No mescla. Eles são tamanho 1. Então, provavelmente, já vai servir no Theo. Agora, ele já vai começar a usar. Esse macacão lindo de tubarão, ele é GG, só que ele é um GG grande. Então, já serve no Teodoro também, tá? Olha só que lindo, gente. Ai, que amor. E aí, é aqui. Nós temos pecinhas tamanho 2, ó. Olha esse conjuntinho aqui. Que linda essa bermudinha. Mescla. Com essa camiseta, ó. Ai, gente, que graça. Quem que aguenta? Não aguenta? Olha isso. Muito, rapazinho. E aí, tem esse conjuntinho aqui, ó. Que vem esse bode. Esse aqui também é tamanho 2. Ó, vem esse bode aqui. Com essa jardineirinha. Olha que graça. Lindo, né, gente? E, nossa, esse aqui eu fiquei apaixonada, gente. Esse aqui, ó. Ele vem essa camiseta. Também é tamanho 2. Essa camiseta linda, ó. De bichinho. Eu achei ela super colorida. Você vê que ela se destaca no verde, amarelo e laranjado. Né? E vem com essa bermudinha laranjada. E, gente, eu tinha visto... Eu acho que foi na Riachuelo. Que eu fui pra Maringá esse final de semana. E fui lá no shopping, lá na Riachuelo. E aí, eu vi um lookzinho que eles montaram. Com uma camiseta bem parecida com essa, assim, de animaizinhas toda colorida. Com uma bermudinha jeans com suspensório. Ficou a coisa mais linda do mundo. Ai, gente, esse short também fica lindo, né? Ai, meu Deus, apaixonada. Vou deixar o link pra vocês do site da Holanda Baby, aqui na descrição. Corre conhecer o site, gente. Porque ele é maravilhoso. Tem muita peça linda. Por um precinho, assim, ótimo. As peças são super baratas. Vocês vão adorar. Gente, olha que borboleta linda essa que eu tenho aqui na minha casa. Ai, meu Deus. Luchel, que amor, esse neném. Que amor, esse neném. Gente, coloquei o Theo aqui no bercinho dele, pra ele ir brincando. Enquanto eu vou arrumando aqui o meu quarto. Eu preciso arrumar minha cama. Preciso também passar um aspirador no apartamento. Um paninho, gente. Porque por causa dessa poeira, né? Ainda mais por causa dele, assim. Tá ficando muito ruinzinho à noite. Então não dá pra deixar a trela com essa poeira, né? Ai, gente. Tá difícil até deixar a janela aberta. Sério. Mas é isso. Bora lá. Não dá pra deixar a janela aberta. I wanna take you there I wanna take you there I wanna take you there Tonight It's another universe, universe, you Another universe, universe, you It's another universe, universe Another universe, universe, you Tonight I'll meet you there Tonight I'll meet you there If you trust in me I'll be yours forever If you will You'll see A place like paradise I wanna take you there I wanna take you there I wanna take you there Tonight It's another universe, universe, you Another universe, universe, you It's another universe, universe Another universe, 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 you Tonight I'll meet you there Gente, como vocês viram, né? Eu arrumei aqui a minha cama Passei um aspirador, um pano no meu quarto Dei uma limpadinha aqui, gente Nesse banheirinho também Só não gravei limpando esse banheiro Limpei, gente O banheiro social também Dei uma limpadinha Limpei os dois banheiros Pra dar uma amenizada na poeira Limpei o corredor O escritório eu não limpei E aí, gente O Teodoro já tá dormindo, ó Tá tirando a sonequinha dele E é isso Gente, eu não consegui gravar quase nada Pra vocês agora de manhã O Teodoro ficou bem carente Querendo bastante colo Queria que eu ficasse só com ele Então acabei dando mais atenção pra ele Fiz só o que vocês viram mesmo aí Que eu fiz, né? Dei uma organizadinha lá dentro Passei só um paninho por causa da poeira O tempo agora tá virando Tá nublado E tá um ventinho de chuva Tá um vento bem gostoso Inclusive a porta da sacada tá aberta Aqui tá entrando um ventinho bem agradável Não sei se esse ventinho vai interferir no áudio Eu espero que venha chuva Porque esse tempo tá complicado Gente, daí eu não consegui fazer nada Eu pedi pro Dan trazer uma marmita Pra nós dois Consegui fazer só o almoço do Teodoro Porque eu já deixo muita coisinha dele Meio pré-pronta, né? Então fica mais fácil de fazer Fazer a comidinha dele Dele só, né? Eu e o Danilo acabamos comendo uma marmita E gente Mês que vem é casamento do meu irmão, né? Então... Eu comprei meu vestido Na internet E aí, num ateliê Que eu já havia mandado fazer um vestido, né? Então, eles são muito caprichosos Gostam bastante do ateliê Porém, a cor do vestido Vem uma cor errada Ai, gente Aí o vestido chegou aqui hoje, né? O casamento é mês que vem Ai, meu Deus Que decepção Mas aí eu conversei com a vendedora, né? Expliquei a situação Ela foi bem solícita É... Vão fazer outro vestido E vão mandar pra mim até semana que vem Graças a Deus Ele é um vestido liso Então ele é mais fácil de fazer Não é um vestido bordado Se fosse um vestido bordado Não teria como, né? A gente estudou a possibilidade do reembolso Ou... Né? Deles fazerem o vestido Mas ela disse que dá Dá pra fazer o vestido tranquilo E... Acredito eu Que semana que vem Chega o vestido, né? Que daí ela vai mandar por Sedex Ai, gente Então... Estamos aqui, né? Aí já passei também Boa parte da manhã Tentando resolver com ela O que nós iríamos fazer E enfim, né? E outras coisas a mais Eu disse pra vocês No Instagram Ontem Tem muita coisa acontecendo Na minha vida, gente Muita coisa Coisa boa Sabe? Minha vida tá uma loucura Assim, tem muita coisa acontecendo Ainda não posso contar pra vocês Mas tem muita coisa acontecendo Tô louca pra contar tudo pra vocês Mas tudo no tempo certo, né? Não estou grávida Tá? Porque quando a gente fala que Tem uma novidade Alguma coisa As pessoas já associam isso com gravidez, né? Eu não estou grávida Fiquem tranquilos aí, tá? Acalmem os ânimos Não é hora do Baby 2 vir E é isso, gente Tô aqui sentada um pouquinho, né? Que agora que eu consegui dar um Agora que o Theo dormiu Que eu consegui dar uma respirada, né? Que hoje foi Hoje foi punk Gente do céu Mas agora, gente Eu vou dar uma limpadinha aqui, né? Não vou passar aspirador Porque o Teodoro tá dormindo, gente Eu não quero que ele acorde Então vou passar uma vassoura aqui Limpar a mesa Limpar o chão Da sala de jantar Da cozinha, né? Tem que deixar sempre limpinho, gente Tô passando até dois panos por dia Porque agora o Teodoro rola por tudo, né? Então Tem que deixar sempre limpinho A hora que ele acordar daí Eu vou aspirar o tapete aqui da sala E também tem que passar as roupinhas dele Então é isso, gente Tem muita enrolação Bora lá Tchau, tchau! 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 Gente, casa limpinha Ó, já dei uma geral aqui Limpei o chão, né? Tá tudo limpinho O Teodoro pode transitar agora nesse chão aqui Tranquilamente E, gente Falando de Teodoro Olha quem que tá aqui acordado Filho Ou Amor de mamãe Ele acordou, gente A hora que eu tava limpando a cozinha Aí eu liguei um pouquinho de desenho aqui pra ele Mas eu já vou desligar Agora eu vou brincar um pouquinho com ele Daqui a pouco já tem que dar frutinha E é isso Tchau, tchau! Música Gente, viemos brincar aqui No quartinho do Teodoro Porque tá muito quente E lá na sala Tá muito calor O Theo tá todo suado Tá com o cabelo tudo molhadinho Tão quente que tá Aí, ó Peguei a aguinha pra ele Pra mim Filho Quer água? Gente, ele ama água Gostoso? Mais água? Ele ama água, gente Tchau! 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 Tchau. Tchau. Eu adoro. Quem que papou tudo, mamão? Você papou tudo. Olha só, gente. Neném papou tudo, mamãozinho. Gente, tá tão calor que eu acho que eu vou dar mais um banho nele. Ele tomou banho depois do almoço, antes da soneca. Mas tá muito quente, gente. Ele tá muito suadinho. Eu acho que eu já vou dar outro banho nele. Né, gotozela de mãe? Oi, gato. Oi, meu amor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quem vê close não vê corre, gente. Vocês tão achando que aqui em casa é mesa posta todo dia? Às vezes na correria, né, eu arrumo uma coisa bem simplesinha aqui mesmo, ó. Eu fui na padaria aqui do lado com o Theo, comprei um pãozinho, gente, que tá tão cheiroso. Aí comprei um pãozinho de queijo e tinha polpa de maracujá, fiz um suquinho. Arrumei aqui. O Dan acabou de chegar em casa e agora nós vamos comer, tomar um cafezinho da tarde. Gente, nós já tomamos o café da tarde, eu tô fazendo a janta do Theodoro, né, tá ali no... As panelas estão ali no fogão. E eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito especial que eu estou montando. Eu já montei, mostrei, mostrei. Eu já mostrei lá no Instagram, então quem me acompanha no Insta já viu, mas eu vou mostrar pra vocês aqui também. Gente, eu comprei essa caixa, ó, uma caixa bem grandona com esses bichinhos, eu achei linda essa caixa. Pra poder montar uma caixa de lembranças do Theodoro. Então eu comprei ela lá em Maringá, na Tricolândia, ó, ela é uma caixa bem alta, bem grandona, bem espaçosa. E eu quero mostrar pra vocês o que eu guardei aqui dentro, vou compartilhar com vocês. Já mostrei lá no Insta, tá? Tem bastante espaço sobrando aqui na caixa, gente, porque eu quero guardar as coisas no decorrer dos anos, tá? Coisas assim, marcantes, especiais. Então aqui tem a caixinha que eu usei, ó, pra contar pro pessoal que eu estava grávida. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aqui tem o bilhetinho que eu usei pra entregar a caixinha pro Dan. Nosso Deus realiza sonhos, estou chegando, papai. Esse aqui foi o bilhetinho que eu usei pros avós. Aí aqui, ó, tem o teste da Clear Blue. Esses testes da Clear Blue, que aparece grávida aí há semanas, gente, ele apaga, tá? Dura só 24 horas. Aí tinha o sapatinho, né? Tem o body. E tem aqui também, ó. Ai, meu Deus, shh, aqui, ó. Esse aqui foi o teste, o primeiro que eu tinha feito. Se focar, acho que não é focar. Ah lá, consegui focar pra vocês. Esse aqui foi o primeiro testezinho que eu tinha feito, que deu positivo, né? Enfim, gente, eu guardei a caixinha, né, que eu usei pra contar. Uma coisa muito especial que eu quero mostrar pro Theo. Então, essa aqui é a caixinha. Aqui no cantinho, ó, tem a primeira roupinha que ele usou na maternidade. Ó, esse sapatinho de crochê. Aí esse conjuntinho, que é um casaquinho, uma calça. Aqui, ó, eu deixei esse sachê de cheirinho. Então, a caixa tá com um cheirinho muito gostoso de bebê, gente. Aqui tá o primeiro lookinho dele. Aqui, gente, é a lembrancinha maternidade, né, que é um chaveiro. Guardei aqui. Essa daqui é a... É a chupetinha dele. Não é a primeira chupeta, porque a primeira chupeta eu perdi. Mas essa daqui foi a chupeta que ele mais usou. Guardei também. O bode do primeiro mês-versário, que eu fiz personalizado, ó, de ursinho. Teodoro. E aqui tem a árvore da vida que a doutora Bia fez. Então, por enquanto, é isso que tem na caixinha dele, gente. Mas, ai, tá ficando uma caixa tão cheia de amor, assim, sabe? Muito especial. Ai, o Theo vai amar, né, ver essas coisinhas, assim, quando ele ficar mais velho. Ah, e eu também, né, relembrar, porque cada item desse aqui, é... Tem uma história, né, gente? É marcante pra mim. Gente, eu vou aproveitar agora e encerrar esse vídeo por aqui. Vou terminar a janta do Theo, daí nós vamos começar a rotina noturna dele, né? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? Um big, big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!